Oi, maniquim! Tudo bem? Espero que sim! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Solta a Vinheta! Chega mais pra perto, quer dizer, acho que eu vou... não sei, vamos ficar assim mesmo? Tava aqui pensando, que vídeo eu vou gravar? Ó, eu tinha adiantado vários vídeos, aí tava chegando o final... Ih, tá faltando só dois, tenho que gravar vídeo, gente! O final de semana tá chegando, tenho que adiantar alguns vídeos, porque na semana... Minha semana fica muito corrida, gente, pra gravar vídeo. Pra chegar aqui, parar, sentar, às vezes não preparo nem roteiro, igual esse vídeo que vocês estão vendo hoje, não tem roteiro. Preparei o cabelo da Tiffany ali, ó, rapidinho, ó. Só joguei pra cima, amarei, ó, porque tava muito feia. E eu coloquei ela ali em cima daquele negócio aqui, daqui a pouco ela cai. Porque isso aqui vai andando. Porque eu sei que ultimamente ela tá caindo em meus vídeos. Hoje nós vamos fazer a batalha da base de 10 reais. De um lado, a base da CIS, e de outro lado, CIT GIRLS. Eu fiz a resenha de ambas as bases. Eu vou deixar linkado aqui, ó, um box de informação pra você ver lá. Porque aqui eu não vou falar sobre a base em si, vou falar a batalha, a batalha, ó. Vamos saber quem é melhor aqui, quem vai ganhar. Obviamente, gente, escolhi essas duas. Por serem as bases baratinhas que eu mais me identifiquei, mais gostei. Teve pós, teve contra, teve tudo mais. Teve um bafafá, teve fofoca lá no... Tá tudo no vídeo das bases em si, que são apropriado ali. Enfim, que eu conto tudo sobre a base. Se é mate, se é não sei o que, se é não sei o que, não sei o que lá. Então, se você quiser saber mais sobre as bases, vai lá. Mas primeiro assistir esse daqui da batalha. Que a gente vai fazer junto essa batalha aqui, tá? Um lado, City Girl, e um lado, Seas. Aí eu vou passar desse lado aqui, eu vou passar City Girl, como eu falei pra vocês. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um lado, City Girl aplicado. Agora eu vou passar a Cis aqui desse outro lado pra fazer a batalha, pra comparar qual é melhor, qual é a mais bonita, qual combinou mais e tudo mais. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai, ai, gente, vocês são incríveis. Eu adoro os comentários. Haters ou mannequins mesmo, que são meus fãs. Não digo fãs, digo amigos. Porque eu não me considero famoso, né, gente? Eu me considero amigos de vocês, obviamente. Então deixa eu finalizar essa make e voltar aqui pra dar minha consideração final. E esse é o resultado. Então, vamos lá, botei até mesmo a sobrancelha pra falar, ah, tá roubando pra uma, não tá roubando pra outra, aqui no meu canal não existe isso de puxar a sardinha pra algo que eu gosto, eu dou a oportunidade, tanto que nessa batalha aqui eu usei duas, duas bases que eu gosto, então, você me olhando assim de perto, você vai ver, sim, que tem diferença aqui e aqui, ainda mais que você olhar aqui na testa, você vai ver a diferença da transição, entendeu, você, talvez você não perceba no restante do rosto, porque tem um pouco de blush, tem um pouco de contorno, tem um pouco de sobrancelha, mas aqui na testa é propositalmente, entendeu, pra vocês verem a transição, que eu não fiz assim, um esfumado, não esfumei, então pra você ver esse aqui e esse aqui, esse casou muito mais com o meu tom de pele, da City Girls, número 4, enfim, vocês vão lá ver no vídeo e tal, essa daqui era minha base favorita até então, gente, eu amava, eu amo ela como textura, eu amo ela como cor, mas tem outras coisas dela, que lá no vídeo eu falo que ela peca muito, mas ela acaba nessa batalha perdendo, infelizmente, base cis nessa batalha você perdeu, porque olhando aqui na minha concepção, eu fico muito amarelado, o meu tom já é amarelo, então eu fico muito mais, acentua mais o amarelo do meu rosto nessa parte que eu coloquei base cis, nesse lado que eu coloquei base City Girls, acentuou muito mais o meu tom de pele, me ajudou muito mais na construção da sobrancelha, na construção do contorno, na construção do blush, então, pegou acho na questão de pescoço, não vejo tanta diferença, só se eu virar, se inclinar assim que vocês veem, ó, tá vendo? E, né, como vocês querem ver em outra iluminação, porque a minha ring light tem outras iluminações, essa daqui, mais amarela ainda, olha, essa daqui é a que eu mais gosto. Base cis, essa batalha você não ganhou, porque eu gostei, fiquei muito apaixonado pela City Girls, é a base que eu falo pra vocês, é aquilo, gente, vocês tem que chegar na loja, seja ela de 10 reais, seja ela de mais de 10 reais, seja ela de qual cor, qual cor, qual valor for, não importa, se você gosta de uma base e ela é 10, ela é 5 reais, cara, não tem problema, obviamente, vamos olhar ali a saúde, né, de como é a construção daquela base, né, gente, de como que ela é feita, a gente não entende de como é feita uma base, né, mas vamos ver ali a embalagem, se ela tá embaladinha e tudo mais, né, se ela, às vezes você nunca ouviu falar daquele nome e eu, aqui no meu canal, sinceramente nunca tinha ouvido falar dessas duas bases, eu estou trazendo novidade pra vocês e pra mim também, é tanto novidade pra vocês que assistem, quanto pra mim também, que entro lá na loja e fico, ai, quero uma base que não seja essa, essa e essa, porque eu já tenho, ai a menina, eu falo, tenho essa, tenho essa, tenho essa, eu vou lá e escolho, olha isso, gente, a menina, a pessoa compra o lip tint, papai, eu passo, alguém já viu, a pessoa compra o lip tint, eu passo na língua, ai, pra dar vida na língua, é sério, porque eu não gosto, eu pedi a menina um lip tint, cor de boca, ela me deu um lip tint, ó, dessa cor aqui, muito forte, então, como eu uso a sobrancelha colorida, se eu botasse um lip tint gente aqui, muito forte, gente, vai parecer um palhaço, né, ao invés de um manequim, um manequim, um boneco de cera, um palhaço, um o que, um pokémon, não sei, o que vocês iam me chamar aí nesse vídeo, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou, deixa um like, se inscreva no canal, caso não seja inscrita, ativa o sininho, meu beijo manequins e tchau! Não vou nem gravar outro vídeo, né, assim, desse jeito, né, gente, vou ter que ir lá lavar o rosto e... Bora trabalhar, bora trabalhar, que a semana tá longa! E aí 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 E aí